17 processos para o 8.500, 16.14.2011.65 e 16.15.2011.18. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face da Resolução Autorizativa 3.179 de 2011, que autorizou a referida empresa a implantar reforços e instalações de transmissão sobre sua responsabilidade e estabelecer os correspondentes valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Contra a Resolução Autorizativa 3.179 de 2011, mediante a qual ele foi autorizada a implantação de reforços estabelecida a RAP, a CETEP interpôs recursos no qual discordou dos ordens de RAP fixados para a subestação Santa Cabeça e também para a subestação Chavantes. Eu não vou aqui detalhar os argumentos que estão expostos no relatório, uma vez que na fundamentação já há o rebatimento deles. Contra a Resolução, por seu turno, mediante a qual foram retificados os valores das parcelas da RAP fixadas na Resolução 2005-1, a CETEP também interpôs recursos no qual alegou que a alteração promovida não levou em consideração o adicional de receita que já havia se deferido em seu favor por meio do despacho 1394 de 2011. Consultada, a SRT, por meio das Notas Técnicas 19 e 20 de 2012, analisou pontualmente os argumentos veiculados nos recursos e recomendou que fosse citado parcial o provimento ao recurso interposto contra a Resolução Autorizativa 3.179 e integral o provimento ao recurso interposto contra a Resolução Autorizativa 3.180 de 2011. É o relatório. Procuradoria. Manifesto-me em conjunto para os itens 17 e 18 e 19, todos tratam de pedidos de reconsideração e reforço, cujos atos administrativos encontram fundamento nos artigos 6º e 7º do Decreto 25598, sendo as alegações e recusagens de uma deminente mente técnica, manifesto-me nos três itens pela presunção de legitimidade dos atos recorridos. Diretores, os pedidos de reconsideração são tempestivos, embora interpostos sob a rubrica de recurso, eles devem ser conhecidos como pedido de reconsideração. Eu passo a análise a partir do item 9. No tocante aos seis pedidos formulados pela CETEP em relação à Substação Santa Cabeça, a SRT aduziu que aqueles que contestavam unicamente a utilização do banco de preços deveriam ser indeferidos. Aqueles referentes à desmontagem e ao transporte do transformador trifásico nº 3 também deveriam ser indeferidos, pois tais procedimentos já estariam cobertos pela receita referente à manutenção do equipamento. E deveria ser acatado o pedido de instalação do transformador regulador trifásico, visto que a ANS confirmou que a instalação do referido transformador em paralelo com o novo banco de transformadores monofásicos autorizados é essencial para o perfeito funcionamento do sistema. A propósito dos três pedidos concernentes à não utilização do banco de preços, já há diversos precedentes na ANEL. No tocante à desmontagem e ao transporte do transformador trifásico, verifica-se que, de fato, não se afigura razoável a fixação de receita específica para o custeio de tais procedimentos, pois, de acordo com o contrato de concessão 59 de 2001, configura a obrigação da concessionária a guarda e a manutenção dos bens vinculados aos serviços reversíveis à União, no que se refere ao acatamento do pedido de instalação do transformador regulador trifásico. Por sua vez, ressalta-se que, conforme apontado pela SRT, a vista de tal equipamento não ser padrão e, assim, não possuir valor de referência no banco de preços ANEL, serão considerados valores informados pela concessionária após a correção pelo IGPM para preços de junho de 2011. Nessa linha, deve ser considerada em favor da CETEP a parcela adicional de RAP de R$ 178.895,38, conforme demonstrado na tabela abaixo. Em relação à substação Chavantes, constata-se que os pedidos de reconhecimento de custos a maior com a administração local e engenharia implicariam a utilização dos dados fornecidos pela CETEP em detrimento do banco de preços. Passo, então, ao item 16. Por fim, quanto ao pedido de alteração da Resolução Autorizativa 3.180 de 2011, a fim de incluir nas parcelas de RAP fixadas na Resolução 2.651 de 2010 o acréscimo de receita estabelecido no despacho 1.394 de 2011, a SRT pontuou que, de fato, com a edição do despacho, exara dentro da ocorrência do julgamento do pedido de reconsideração formulado contra a Resolução Autorizativa 2.651 de 2010, a diretoria aprovou em favor da CETEP valor adicional de RAP de R$ 34.000,00 aproximadamente, e tal acréscimo, indevidamente, não foi considerado quando da edição da Resolução Autorizativa 3.180. Assim, em virtude de se limitar à conformação da resolução ao despacho, o pleito deve ser acolhido. Disposto e considerando que o conselho dos processos indicados voto por conhecer e dar parcial o provimento ao pedido de reconsideração formulado pela CETEP em face da Resolução Autorizativa 3.179 para autorizar a instalação no transformador-regulador trifásico indicado na substação Santa Cabeça, da forma descrita no parágrafo 11 deste voto, bem como o pagamento da correspondente parcela adicional de RAP no valor aproximado de R$ 178.000,00, e substituir os anexos 1 e 2 da Resolução 3.179 de 2011 pelos anexos ao presente voto.